Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex Fontes e dessa vez eu tô aqui para mais um vídeo E hoje, gente, é o seguinte Hoje eu fiz algo que algumas pessoas pediram aqui no canal e que eu já estava produzindo Que no caso é a casa nova do Renato Garcia, só que no Minecraft Então eu resolvi trazer, eu não ia trazer assim um vídeo Eu fiz mais pra mim mesmo, tá ligado? Só por fazer aqui Só que aí tanta gente pediu que eu acabei meio que me sensibilizando e falei não E também porque esse vídeo aqui é um vídeo mais de nicho Então geralmente quem assiste esse vídeo aqui são pessoas mais fãs, são pessoas mais interessadas E é um público muito grande aqui no canal Por menos que pareça, é um público muito grande aqui no canal Que no caso são os fãs dos meninos lá Mas já deixa o seu like, se inscreve aí no canal Lembrando, se você não é inscrito ou não me conhece, faz o seguinte Clica aqui no card aqui, ó, em um desses lados aqui Clica aí no card aí que vai ter o canal, mano Conheça vários outros vídeos legais aqui no canal, beleza? E lembrando, deixa o comentário do que você achou da casa, lembra? Deixa o comentário de tudo Deixa o comentário daquilo que eu posso mudar Deixa o comentário daquilo que eu esqueci na casa, beleza? Eu vou mostrar em detalhes aqui pra vocês Todos os cantos, todas as partes da casa, tá ligado? Vou colocar também com shaders Pra vocês terem tipo uma visão um pouco mais realista Vamos lá gente, vamos lá Vamos começar aqui a nossa apresentação Gente, tem no chão aqui? Vamos começar a nossa apresentação Vou começar pela frente, até porque eu não fiz a parte de cima Vou começar só aqui pela frente mesmo Mas é assim que ficou a casa Eu espero que tenha ficado legal Eu tentei fazer o mais fiel possível Vou dar uma volta aqui pela casa Deixa eu tirar a chuva Vou tirar a chuva Voltei aqui, gente, ó Aqui tá a casa Olha que da hora que ficou Ficou muito parecido Eu tentei fazer o mais fiel possível, tá ligado? Fui olhando pelas fotos Fui olhando pelos vídeos E aos pouquinhos eu fui fazendo, tá ligado? Eu demorei cerca de duas semanas pra fazer essa casa Só que tipo, eu fui fazendo aos pouquinhos Era pra mim ter demorado tipo quatro dias Ou dois dias no máximo Mas é que eu fui fazendo aos pouquinhos Quase não tava jogando Minecraft Mas vamos lá Vamos começar aqui a casa Subindo aqui a escada, né De onde fica o lago Eu procurei esse terreno aqui Eu fiquei logo com esse terreno aqui Que é diferente pro lago aqui Que é pra lógico fazer sentido Porque a casa é na frente de um lago assim Aqui também, esse terreno aqui também Eu planei, eu fiz ele ficar assim Planadinho, certinho, bonitinho Beleza? Fiz também aquele chão Que tem lá na frente da casa Um chão vermelho Onde fica uma fonte Que nunca vi essa fonte acesa Beleza? Então eu vou começar aqui pela entrada Eu vou entrar aqui Por essa porta aqui Que eu não fiz a porta E aí aqui tem a porta gigante, né Tem aquela entrada Vamos lá, vamos entrando Aqui eu fiz um banheiro Porque sobrou esse espaço aqui Eu fui lá e fiz um banheirinho, né Pra ficar da hora Ó, aqui eu fiz um Tipo um rauzão Ficou um rau bem grande aqui Até porque eu não tinha nada Pra colocar aqui E se eu puxasse essa parede aqui Mais pra cá O corredor ia ficar muito fininho Então tipo, ia dar com a cara na escada Então eu preferi deixar assim Abertão Aqui tem aquela primeira salinha Né, que no caso é onde A irmã do Renato trabalha A loja dele, né E aqui é a sala da edição Que no caso é onde trabalham Os editores e tudo mais Vocês que assistem os vídeos deles Vocês vão entender Beleza? Aí seguindo aqui Tem aquela salona bem grandona Que eles montaram dois simuladores De corrida aqui De drift Aquele de logtech G27 E aqui tem a sala Que eles pretendem fazer um cinema Né, eu fiz assim Tipo, baseado em tudo Que eu vi nos vídeos Beleza? Ó, aqui tem aquela varandona Bem da hora Bem chique Agora vamos vir pra cá Subindo pra lá São os quartos Né, que eu vou mostrar Lá pro final do vídeo Eu tenho que trocar esse teto também Esse teto aqui ficou bem zoado Bem feio, né Meu, o que eu quis mais trabalhar Nessa casa Foi mais a estética Do que a própria casa Aí desse ano tem a cozinhona Que é bem grande aqui Só que eu não decorei ainda Se vocês quiserem um vídeo Decorando aí, mano Se esse vídeo aqui chegar Em 30 likes Eu faço decorando Beleza? Mas vamos lá Aqui tem a cozinhona Tem aquela cozinha bem grandona Aqui tem onde tem aquela sala Tem um paredão cinza aqui E aqui é a sala Lá onde fica o sofá E tudo mais Aqui tem uma Como é que é o nome? É jacuzzi Eu acho que fala Então tipo assim Eu não fiz nada Eu quis trabalhar mais A estética da casa Mais por fora Do que por dentro Aqui tem aquela sala Onde fica as mesas De sinuca e tudo mais Tem alguns sofás Né Tudo que eu vejo Nos vídeos Eu fui fazendo Aqui tem um banheiro Que ninguém nunca mostrou Mas eu supliquei Que é um banheiro E fiz Aqui tem aquela sauna Que tá bem claro Pra ser aquela sauna Abandonadona Beleza? Vamos ver aqui Seguindo aqui Tem a segunda cozinha Que é uma cozinha Mais de serviço Né Que tem toda Tem esse espaço aqui Que saindo aqui Tem um lugar Acho que é pra estender Pegar as roupas Tudo mais Que sai no quintal Beleza? E aqui a lavanderia Eu acho que é só assim mesmo Agora vamos entrar pra cá Tem um quarto do Boquinha Então tem o quarto dele aqui Que é uma sweetona Bem grandona Não teve espaço Pra fazer o banheiro Infelizmente Eu fiz a casa Um pouco mal planejada Mas beleza Tá aqui mesmo assim Ok Ok Até aqui É só isso Vamos ver aqui fora Aqui agora Que tem mais outro quarto Que é por fora da casa Que é um quarto mais de serviço Que é um quarto do Thiago Reis Só que tipo Virou um quarto de serviço Porque o Thiago Reis Mora com a família dele E tudo mais E é isso Agora vamos lá Pro último andar Antes de eu mostrar aqui A parte de fora Beleza? Vamos lá Vamos rapidão Subindo Subi tudo Ok Aqui ó Tô no último andar da casa Eu inclusive preciso trocar esse teto Ok Ok Beleza Eu já fiz esse teto aqui Depois eu continuo o resto Em off Beleza? Então vamos lá Agora ficou bem mais bonito Ficou uma apresentação bem mais legal Então vamos lá Entrando aqui Chegando aqui no começo Aqui temos dois quartos grandões Temos os Tem os dois quartos grandões Que é o da ponta E o do fundo Vamos começar aqui pelo do fundo Tem mais outro banheiro aqui Que fica em cima daquele outro Que eu fiz Até porque sobrou o espaço Da coluna que tem na casa Então eu resolvi utilizar Pra alguma coisa Pra não ficar um espaço Vai feio Escurão Então vamos lá Vamos pro quarto aqui Esse é o quarto do Gui Nobre Então vamos lá Vamos mostrar Aqui tem o banheiro Que no caso é onde fica Aquela jacuzzi Tem uma banheira aqui Fica bem bacana Fica bem da hora Lembrando que vai ter vídeo decorando Se chegar a 30 likes Esse vídeo Olha aí Que maravilha Viu? É tudo que eu queria É uma banheira Tá ligado? Nos dias frios Seria uma maravilha E aqui tem a parte Do quarto em si Aqui é onde fica Uma camona Bem grandona Aqui tem uma tv gigante Aqui tem uma mesa Que ele comprou ultimamente E recentemente Que é bem grande E aqui vai pra varanda Vamos lá Aqui agora Pro segundo quarto Que é o quarto Do Renan Fiorini Que é um cara Que eu me inspiro muito Tipo Dos da casa O que eu mais me inspiro É nele e no Renato Porque o Renan Tem uma profissão assim Que eu acho interessante Tá ligado? Que eu acho muito da hora A profissão dele Então vamos lá Esse aqui é o quarto dele O quarto dele Na vida real É E por enquanto Tá bem basicão assim Mas Quem sabe eu faço Um vídeo decorando Aqui também A varanda Continua a varanda Pela casa inteira E aqui tem O banheirão O banheirão bem grandão Que tem esse vitrô Aqui gigante Agora vamos aqui Pro próximo quarto Que é o quarto do Léo O Léo é um cara Que eu conheço Pessoalmente O Léo e o Thiago Reis Eu conheço o Léo E o Thiago Reis Pessoalmente Os caras É muito firmeza É muito gente boa E aqui tem o quarto dele Um quarto também Bem básico Esse quarto aqui Atualmente Ele é preto Com roxo Tem umas listras de LED Que ficou Mano Ficou muito da hora Acho que é um dos quartos Mais bonitos da casa Mais bem decorado E aqui está o banheiro Aqui está o quarto normal Que é que segue a varanda Os quartos são praticamente iguais Exceto Esse que eu vou mostrar Aqui agora Que é o do Renato Ficou muito da hora Eu acho que foi o quarto Que ficou mais fiel Aqui da casa Tá ligado É claro Tem aquele banheirão Gigante aqui Que fica aqui Só que infelizmente Eu fiz a casa Um pouco mal planejada Que acabou não tendo espaço Para esse banheiro Sabe Acabou não tendo espaço Para fazer O banheiro Eu até ia tentar modificar Diminuir alguma coisa Aqui Só que eu não consegui De fato Ia ficar muito pequeno Um quarto Outro ia ficar muito grande Mas não vem ao caso É Minecraft Na vida real E aqui tem o quarto Do Renato Aqui Que no caso Eu fiz só A parte aqui Principal do quarto Com essas janelinhas Aqui Que fica da hora Aqui tem o closet Também Que eu acho que Eu vou fazer um banheiro Aqui né Que é um lugar bem grande Para usar apenas Para colocar roupa Eu não teria tudo isso De roupa Para colocar aqui Então eu vou fazer o banheiro Aqui mesmo Agora eu vou sair aqui Olha só Que massa que ficou E aqui é a varanda Que continua pela casa inteira Aqui tem essa belíssima vista Para esse lago Para o resto da cidade Para aquele prédio ali Que eu fiz Que ficou sensacional Ficou show de bola Beleza Vamos entrar aqui Para a casa Aqui agora Vamos voltar aqui Na casa Vou mostrar primeiramente A varanda por fora Para vocês Como é que ficou Olha só Como é que ficou a varanda Ficou um pouco clara Ficou tipo muito pá Tá ligado A casa na vida real É um pouquinho mais escura Assim Digamos assim Deixa eu tirar a chuva Só que agora gente Eu vou colocar a casa No shaders Para vocês verem Como que fica Vou colocar aqui Shaders Vibrant shaders Medium Ok E olha só Como que ficou Espera a chuva passar Eu vou colocar mais ou menos Um tempo aqui Meio dia Time set Cinco mil E olha só Como ficou bem mais bonita Ficou bem mais bonita A água já fica muito mais colorida Tanto daqui do rio Como também da casa E olha só Que da hora Vocês podem ver Que ficou até um pouquinho Mais escuro Essa parte aqui Eu acho que no shaders Dão uma destacada Muito melhor do que só Normalzinho mesmo Vamos dar mais uma volta Aqui na casa E é isso gente Basicamente foi assim Que ficou a casa Ficou bem bacana Bem bacana Com shaders por dentro também Fica muito bonito Só essas luzes Que vão ficar meio amareladas Mas olha só Como fica bonito Fica bem clarinho Fica bem da hora Vou subir lá no último andar Para mostrar para vocês Como é que fica Com shaders Fica travando um pouquinho Não tem jeito Esse shaders é um pouquinho pesado Mas olha só Que da hora Que da hora Que bacana Um resultado Muito incrível Muito legal Olhando aqui de fora Ficou muito fiel Ficou muito parecido Também minhas outras construções Aqui valorizam muito Principalmente esse prédio Que eu fiz Esse prédio aqui Ficou perfeito Mas é isso gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Está chegando em 9 fps Esse shaders aqui É muito pesado Tenho que baixar Uma versão um pouquinho Mais light Porque esse daqui É um pouquinho pesadinho Não é defeito Do meu computador Quem tem shaders Está ligado Que é bem pesado Esse mod Mas é isso gente Essa é a casa Eu vou deixar Esse vídeo por aqui Lembrando Se quiser vídeo decorando É só deixar aí Nos comentários E deixar o like aí Que logo logo Eu faço um vídeo Decorando essa casa Vai ficar um vídeo De uma hora Vai Mas vai ficar da hora Beleza gente Então é isso Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau